Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês mais uma build meta. E hoje a gente vai falar um pouco de Staff de Fogo, uma arma que no beta foi muito pouco explorada e pessoalmente eu achei muito pouco interessante quando eu usei, mas que chegando no level 60 ela escala muito bem com o atributo de inteligência e com equipamento. Então tá sendo aí massivamente utilizado nas guerras, seja com armadura leve ou seja com armadura pesada, fica a escolha do meliante e alguns pontos podem ser remanejados aqui, eu prefiro pegar essas duas passivas, tem gente que prefere colocar essas duas habilidades aqui ou outras passivas, né, mais, sei lá, proteção, coisas desse tipo. Eu prefiro mais ataque e mais queimadura, beleza? É uma build baseada em queimadura, uma build que conta muito com a Fireball e o dano dela, tanto recuperar mana, resetar suas skills e causar aquele alarde cabuloso. Tem o Incinerate, que tanto cura a sua vida quanto dá um dano em área e knockback bem significativo. E o Cajado de Fogo também tem mobilidade, né? No começo, no beta, essa skill era pouco usada, inclusive. E nas guerras ou nos PVPs, a gente viu o tanto que é importante aí ter um pouquinho de mobilidade pro mago, sobretudo o mago que usa armadura pesada e não conta com o seu dash, né? A runa de Helios aqui, por conta dos 30% de dano adicional, não precisa falar nada. E todos os adicionais aí, tanto de queimadura quanto crítico, porcentagem adicional de dano crítico, possibilidade de chance crítica, traz a Staff de Fogo como uma das armas mais metas aí para uso no jogo. O metagame tá muito focado em armadura pesada e, sobretudo, os milias, né? Machadinha e Machadão. Mas todo o exército tem aí 10, 12 magos, vamos dizer assim, principalmente de Staff de Fogo. Alguns utilizando de secundária a manopla de gelo, outros utilizando de secundária a rapieira. As duas são possibilidades bem sólidas pra você ter, no caso da manopla de gelo, crowd control, né? Controle de grupo, um slow, uma proteção pra se chegar em você, recuperação de mana também, ou a rapieira tendo mobilidade e possibilidade de trocas a corpo a corpo. Então, a Staff de Fogo como não poderia ser te dar potencial de dano em área, potencial de negação de área, né? Com o fogo da Fireball. Isso aqui foi mudado, antes costumava acumular, né? Todas as magias de área, seja de cura ou dano, se você jogasse uma em cima da outra, acumulava. Então, essa queimadura aqui, que fica depois do impacto da Fireball, né? O Burning Field. Se vem duas Fireballs, vocês sabem que guerra é uma dinâmica de grupo, se vem duas Fireballs ao mesmo tempo, elas não acumulam. Mas essa build, sobretudo, é muito forte também pelo ataque básico da sua Staff de Fogo e pelo ataque pesado da Staff de Fogo, que reduz os seus cooldowns em 10% e não gasta mana. O ataque básico, ele deixa queimadura nos seus alvos, além também dos críticos deixarem uma queimadura extra nos alvos. Então, você vai derretendo o Meliante no meio tempo, enquanto você se esquiva ali dos ataques deles, né? Interessante essa build, acaba sendo massivamente utilizada. Já duelei com alguns brothers aí que estão com armadura leve, eu diminuí. No 1 contra 1 é muito difícil vencer um mago com mobilidade. Um mago com armadura pesada também é muito difícil de derrubar, acaba sendo uma opção muito legal. Complicado é no grupo mesmo, no grupal, porque aí você tem que desviar e evitar o ataque de 2, 3, 4 machadão machadinha. É complicadíssimo de mago. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti